Ontem vai até sexta-feira o Festival Brasileiro de Tromboristas em Itajaí. O evento conta com apresentações de graça no museu e também no mercado público. A Juliana Senes esteve lá. É música, é som de um instrumento de sopro que se destaca em melodias que vão de jazz, MPB e tradicionais. Desde segunda-feira Itajaí recebe a 29ª edição do Festival Brasileiro de Tromboristas. Com mais de 100 inscritos de todo o Brasil e professores renomados até do exterior, vindos dos Estados Unidos. O festival tem oficinas de graça para os inscritos, mas também apresentações que ocorrem no museu e mercado público de graça, à noite, durante toda essa semana. A gente tem às 8 horas da manhã um aquecimento, depois às 9 horas a gente tem um masterclass. O que é um masterclass? É uma aula coletiva com um professor reconhecido e tudo, onde ele fala da rotina dele, como que ele chegou, onde ele está e passa todas essas dicas para os alunos, ouvindo os alunos também. Aí a partir da tarde, todo dia às 14 horas a gente tem um masterclass internacional, com um convidado internacional. Nós estamos com quatro professores americanos aqui e cada um vai dar um dia, né, às 14 horas. Às 16 horas a gente sempre tem um workshop, uma oficina. Durante esses dias Itajaí respira muita música. Inclusive, quem está aqui do lado de fora do museu também pode ouvir os ensaios e os espetáculos que seguem até sexta-feira, dia 27. E nesse último dia, inclusive, o momento mais esperado. Às 8 horas da noite vai ter apresentação, em frente à Igreja Matriz. Pela primeira vez o festival vem a Santa Catarina e Itajaí foi a cidade escolhida. Entre os homenageados, um professor e recém-aposentado da banda filarmônica do Rio Grande do Sul, Júlio Riso, que tem mais de 30 anos de experiência na música. E isso me enche de orgulho, de ter... lembrei da primeira reunião que a gente fez para criar essa associação em Brasília, no primeiro encontro. E me deixa muito feliz que a trajetória da associação é vitoriosa. Eu vou tocar até morrer, ele vai comigo, porque ele é a minha vida. A gente só... velhos músicos não morrem jamais, só trocam de posição. Dos experientes, aqueles que ainda estão aprendendo a dominar o trombone. Encontramos adolescentes participando das oficinas, inclusive meninos que tocam na banda filarmônica de Itajaí. Eu vim aqui porque eu sabia que ia ter muita pessoa experiente para me aprender mais coisa com eles. E hoje você conseguiu tocar junto com esses músicos experientes? Sim, consegui acompanhar mais ou menos. Só as músicas que eles tocaram que não. Você contou para mim que ficou um pouco nervosa, né? Sim, estou nervosa até agora. Não pensou em alguma vez ser músico? Já. Aham, sim. E quando você viu aí pessoas que são professores, outras que tocam em bandas como Skank, o que passou pela sua cabeça? Que eles tiveram que ter muita experiência para conseguir chegar até agora. E vocês conseguiram seguir todas as normas ali e fazer direitinho? Uhum, sim. Por aqui também encontramos no festival o músico Pedro Aristides, que fez parte da formação da banda Skank. O que eu faço hoje é dando seguimento às pessoas também que me inspiraram. Então eu passo um pouco para frente do que eu absorvi, vendo grandes professores e grandes profissionais aqui mesmo nos encontros. E olha, a gente que é fã, né? A banda não existe mais. Mas as músicas sempre tocam em todos os lugares, principalmente nas festas de formatura. É claro que a gente vai pedir para o Pedro dar uma palinha de alguma, que marcou aí a história e continua até hoje sendo tocada em vários lugares do Brasil. Vamos lá? O Festival Brasileiro de Trombonistas coloca Itajaí mais uma vez no cenário nacional da música. É, quem não casou ainda aproveita, gente, aproveita, aproveita, já vai entrando no clima. Que legal Itajaí com essas opções culturais da música também, do trombone para você ouvir e se deliciar com esses sons maravilhosos, não é? Olha lá a nossa equipe, nossa reportagem com Juliana Senne mostrando a você como Itajaí é uma cidade acolhedora de grandes músicos, da música popular brasileira e também aqueles que ficam muitas vezes obscuros aos famosos, mas que estão ali integrando e fazem parte desses grupos maravilhosos do nosso país. Parabéns a todos os trombonistas!